R.I.O.T. 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 Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, é a nossa suíte Gêmeo pra ouvir Pra eu aceitar que ninguém tá aqui A Ùlh. Eu pedico, ele vôr Certo e você queiro sem cheiro Certo e você queiro sem cheiro Fiquei com meu pé sofá Se me aflar ela se entrega de forma Rasguei sua calcinha rossa Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Sei dessa intenção, são pelejeis É que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te foder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, era a nossa sorrete Gê me pré-ouvi Prozenta que ninguém tá feio Se hoje você quer o semelho É que eu peço pra se esquecer É que eu peço pra se esquecer Cê com meu peço pra se esquecer É que eu peço pra se esquecer Eu não peço pra se esquecer Eu vou tecberar pra acabar Se tranquila minha amada, ela se entrega de fora Eu rasguei sua calcinha, eu rasguei Fica na sua memória, fiz pra ficar na sua memória Sei dessa atenção, sou feliz, veja que ela encosta Desse jeito que ela encosta, me faz falar que cê é foda Se eu quiser te funer de novo, sei que você topa